e aí meu povo ó aqui é nossa roça de milho ó tá pensando que nós não trabalha não tá pensando que eu não trabalho de inchada também não e planta o milho não aqui a roça de milho aqui do que a gente plantou aqui mas meu véio aqui meu véio erpídeo viu tem milho tem feijão vou mostrar aqui o feijão pra vocês ó vai vendo hein quando o milho tiver maduro vou fazer outro vídeo aqui colhendo ele aqui pra vocês verem aqui que eu não tô da roça que eu não tô roubando não aí ó feijão do ano aí ó tá vendo aí só o filé a roça do ano aqui a roça ficou foi boa pai vem Domaro oi tá bom não tá aqui o trem rapaz coisa aqui é boa nada dá conta aqui seca seca mil dá os amigos mas ninguém dá conta de comer aqui tá bonito com fé em deus é para nós fazer é para nós fazer pelo menos trinta pamonha aqui ó uma tarefa e meia de mil gente ó tá chegando daqui a um mês um mês e pouco aí ele já vai tá começando a soltar as bonecas aí boca de São João já vai comer milho aqui viu um maço se passou mês de abril chegou o trem já foi passeou também tô roada olá pronto ali é domar o rei do peito seco tá mas eu olá ó segurança a segurança diferenciado tá aqui no meio da roça de milho tem uma xixa aí apagou aqui para nascer está tudo ali está salvado o xixinho estava ali vem lá corre xixinho vem cá para fazer o outro lado o xixinho está aqui mas ele está vindo ali corre xixinho olha a canoa agora o fogo coisa boa é roça sertão tudo verdinho o xixinho está chegando ali para nós fazer uma toada agora está ouvindo os passarinhos cantando isso aí é a casaca de couro outro chama carrega madeira que é no meio da roça vem cá para fazer uma toada aqui de minha roça de mil que ele está gravando você gostou da roça de mil não? eu gostei de mil isso aqui no Deus come maduro não come não? faz para a mão e cangito toda hora vem aqui na roça de mil e aqui na roça de mil vinho e a toa admirado a roça de mil é boa vou comer mil cozinhado vou mudar mil para os amigos e é milho para todo lado valeu meu filho valeu tchau